Mas eu lembro que nessa época aí, quando a gente começa a treinar, a gente não alonga, não aquece, não faz mobilidade, não faz porra nenhuma. Isso, faz esse troço aí. Tô pronto. Exatamente. Puxa a perna aqui também. Eu lembro uma vez que eu ouvi na academia uma professora conversando com outra pessoa e ela falou assim, ah, eu vi uma pesquisa que alongar é inútil. E aí eu grudei essa... É a pesquisa de quem, né? Era uma pesquisa ali, o cara da padaria. Era uma coisa assim, ou dizer assim, ah, não tem diferença alongar e aquecer antes ou depois, era um negócio assim. Ah, pode ser. Pode ser. Aí tem mais sentido. É, mas se eu fizer a mobilidade antes do treino, é muito melhor pro treino em si. É. Moleque, é bem profundo, hein, esse tema. É, mobilidade e flexibilidade são coisas que estão juntas, mas são diferentes, bem diferentes. É, e aí quando fazer, é aquela coisa de programar treino, saber. É, eu tenho que saber quando isso é bom e quando isso não é bom e pra quem. É, quem já tem uma ótima mobilidade de tal lugar, é então mobilidade é a capacidade de você mexer em grande amplitude em uma região do corpo. Fácil, mobilidade. Flexibilidade é a capacidade física de esticar, ficar mais fácil de entender, esticar. Então, eu tô alongando. Eu tô mobilizando, eu ajo em cima daquilo, certo? Eu não sofro a influência de alguma coisa me alongando, por exemplo. Só pra, tem várias maneiras, mas só pra ficar claro de entender um pouco da diferença. Se eu já sou muito móvel, tem gente que tem muita maleabilidade ou mobilidade ou hiperextensão de alguma coisa. Se eu ficar fazendo um estímulo pra aquele lugar, vai ser até pior. Porque vai aumentar a condição de movimento e ela vai se machucar no meio do treino. Então, tem que saber quando fazer e como fazer. Fazer trabalhos pra melhorar a capacidade física da flexibilidade é muito importante pro percorrer da vida. Porque você vai perder flexibilidade. É uma capacidade. Então, você nasce com uma condição, vai envelhecendo e vai perdendo. O treino vai evitar que você... vai retardar essa perda, como a gente falou dos outros aspectos. É um treino. Flexibilidade requer treino. Então, eu posso fazer um dia só disso. Eu não preciso fazer antes do treino. O alongamento, então, não necessariamente precisa ser antes do treino. Não necessariamente. E não necessariamente, às vezes, tão pouco depois do treino. Pode ser num dia específico, só pra alongar. É, só pra alongar. Pra aumentar a condição, a capacidade. Agora, se eu quero começar a ativar, eu quero só estimular um pouco aquela região porque eu tô duro, tô frio. Aí é um outro tipo. É um trabalho de alongamento. Não é um trabalho de flexibilidade. Eu vou usar o meio de alongar um pouco aquela musculatura só pra me mexer um pouco. Vou fazer alguns exercícios que facilitam o movimento daquela região, que é o trabalho da mobilidade. Eu vou facilitar algo que virá depois. Mas eu tenho que conduzir aquilo. Eu não posso exagerar se eu quero fazer um esforço depois daquilo. Porque se eu exagerar, eu posso gerar a condição de passar do ponto e me machucar. Uma vez eu vi, tem um cara muito bom na internet, que é o Jeff Cavalier, do AthleanX. Conhece esse cara? Uma vez ele explicou sobre alongamento. Ele falou que não é bom alongar antes de treinar porque tu acaba pausificando, entre aspas, a capacidade do teu músculo, né? Exato. E aí tu vai fazer o supino ali, na verdade ele vai estar alongado, né? É que pensa assim, alongamento, flexibilidade como a mesma coisa, né? E não é. Flexibilidade é a capacidade. Então, eu posso estimular, mas eu não posso extrapolar. Eu vou precisar dessa amplitude pra fazer o movimento, no caso supino. Eu preciso que isso aconteça de maneira fácil pra mim. Se tiver rígido, eu não vou conseguir. Então, eu preciso, de alguma maneira, estimular isso aqui. Aí existem técnicas, que é aquilo que você vê a gente fazendo, massagem, libera um pouco, passa a ferramenta aqui, o rolo, a bolinha. Alguma coisa que facilite movimentar. Posso mexer alongando, mas extrapolar o alongamento pra que você estire, 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 estire. Depois, essa contração fica comprometida. Até a sensibilidade daquilo ficar comprometida e você pode se machucar nisso. Então, um tempo curto pra fazer aquilo, sem extrapolar uma amplitude, só estímulo. É bom pro treino. O treino, o aquecimento antes de começar a pegar peso é essencial, né? Isso não é a mesma coisa que alongamento. Porque outra coisa que a gente fazia de errado também, quando a gente começou a treinar, era chegar na academia e começar a treinar, né? Agachar e foda-se. E aí, depois de que tu ficar velho e tu começa a ter lesões... Aí você quer fazer alguma coisa pra não sentir dor, né? É, aí tu percebe, eu acho que eu devia ter feito mobilidade a minha vida inteira, né? E aí tu começa a fazer só depois dos 30. Normalmente essa é a história das pessoas, né? Então, o quão importante é ter esse treino antes do treino, provavelmente dito. Boa. É, o aquecimento é isso. Eu tenho que me aquecer. Eu tenho que preparar o organismo. É bom preparar o organismo antes de uma coisa que vai vir mais forte no seu objetivo lá. Então, tô visando fazer um treino. Um treino X que vai usar carga, vai usar corrida, não sei. Dentro daquilo que você tem como treino, aí você vai criar o que vem antes. Primeiro você tem que saber qual é o treino que você vai fazer. Ou o exercício em si. Aí eu vou criar o aquecimento. Se eu vou fazer movimentos que dependem muito do ombro, eu vou preparar aquela região. Vou aquecer. Por quê? Ao aquecer, faz aquilo que eu te falei da facilitação. Eu vou preparar a articulação, aquecendo. Aquele líquido lá dentro vai ficando mais... Me fugiu a palavra. Ele não fica duro. Ele fica mais viscoso. Facilita o movimento da articulação. Aí eu aqueço a musculatura pra que ela também vá se soltando. Coisas quentes, não soltam. Fica numa banheira. É isso. Se você aquece a musculatura, facilita o movimento. Então é um aquecimento. Eu não posso passar do ponto também. Porque se eu passo do ponto, eu vou perder performance onde eu quero a performance. O treino. Então tudo é um joguinho que você tem que saber equilibrar. O aquecimento te prepara pro movimento. Deixa a frequência mais alta e te deixa disposto a fazer pra não tomar um susto na hora de pau. Então é um pratinho. E aí Tchau, tchau.